Trazendo aqui dentro do plantão policial a participação do policial penal, o André Ele que pertence ao presídio de Coronel Fabriciano Que é brilhantemente dirigido aí pelo nosso amigo João Batista E uma ocorrência importante dada a habilidade dos policiais penais Que estavam em serviço quando pegaram em flagrante uma situação André, boa tarde Boa tarde, tudo bem? Bom, após levantamento de informações do serviço de inteligência do presídio de Coronel Fabriciano Nós logramos êxito durante o procedimento de vistoria em um visitante O qual mesmo ia adentrar a unidade prisional Levando porções de substância ilícita Até então análogo a maconha, o que foi confirmado aqui na delegacia Mistura de fumo com maconha O intuito dele era fazer com que essas substâncias ilícitas chegassem até o pavilhão Que seria direcionado para o irmão, o qual ele visita Para ser distribuído no pavilhão, certo? E a equipe está muito empenhada Com a atenção voltada para esse tipo de ação criminosa E já deixo adiantado que vão perder Quer dizer, qualquer pessoa que for fazer visita e usar Tentar usar de habilidade para adentrar dentro dos galpões com droga Ou alguma coisa ilícita Com certeza absoluta vai cair Vão ser atuado em flagrante, ser conduzido a depol E vão cair Vai dividir cela junto com os demais Então quer dizer, nesse caso foi o irmão do preso? O irmão do visitante que se encontra preso Essa droga seria direcionada para ele Para fazer a distribuição na carceragem E ele, em parlamentação com ele, ele confessou alguma coisa? Se já tinha feito isso outras vezes? Se é a primeira vez? E o que passou pela cabeça? Se ele foi obrigado a fazer isso? O que ele falou? O próprio visitante, ele confessou que já fez outras vezes E que essa seria a segunda tentativa Mas, para a nossa felicidade e azar dele Foi realizado um serviço Foi feito um serviço muito bem executado Onde logramos êxito E ele está aqui conduzido E provavelmente vai ser direcionado ao Serejo Patim Primeiro que eu percebo, né André A primeira vez Você pode ter sido um trabalho de inteligência também Certamente não viram Mas fizeram um trabalho de observância Já na próxima hora de visita Sim, perfeitamente Como é feito em todos os plantões Todos os finais de semana É um trabalho incessante Com busca de informações, né Para a gente estar inibindo esse tipo de situações Na maioria dos casos A gente tem o sucesso na operação É um serviço que é realizado com muita seriedade E empenho dos policiais penais Quer dizer, foi prudência da polícia penal Primeira vez observou Viu algo estranho E ficou de olho no cara no detento Viu que tinha alguma coisa de estranho Esperou, deu corda Para que realmente o trabalho fosse feito De forma bem transparente Que não deixasse nenhuma dúvida É isso? É, não, não foi nem da corda na verdade Nessa tentativa dele Ele já perdeu Foi montado o serviço, né Focado nessa situação E nós já logramos êxito, né Mas segundo o mesmo Em outra ocasião Ele conseguiu entrar com certa quantidade de fumo, né Mas ele já estava sendo observado E nessa segunda tentativa dele Ele já perdeu Pois é, a corda foi da primeira para a segunda Sim, perfeitamente Perfeitamente E os policiais que fizeram parte desta equipe Que trabalharam de forma brilhante Retirando de circulação esta droga E claro, retirando principalmente Trazendo também a Barra da Justiça E esse cidadão Perfeitamente Toda a equipe, né De policiais penais Do presídio de Coronel Fabriciano Juntamente com o Serviço de Inteligência E o empenho da direção A gente continuar imbuído nessa missão Acredito que o sucesso Ele vai ser garantido, né Ok André, policial penal Sem tropeço seu nome e endereço Repórter J. Passos